E uma obra muito esperada aqui em Ponte de Lacerda será entregue à população. Nós estamos falando do Centro Educacional Infantil aqui no bairro Residencial Glória. Inclusive já recebeu o nome que será o Centro Educacional Infantil, vereador Célio Cândido de Oliveira. Para poder falar dessa unidade está comigo o secretário Alain Oliveira, que fala com a gente neste momento, secretário, como que são as expectativas para colocar em funcionamento essa unidade. Para nós é um momento de muita alegria e digo mais, é um momento que a gente aí consegue atender a população e então a secretaria mais uma vez indo ao encontro da nossa população. No dia 17 a inauguração já pretende estar com os alunos aqui na unidade? Sim, inclusive as matrículas já estão sendo feitas. Dia 17 às 8 horas já convidamos a população para que conheça as instalações também e nós acreditamos que até lá nós faremos um trabalho no sentido de terminar e fazer os finalmentes dessa inauguração e trazer aí para a nossa população já o atendimento. Os pais que necessitem de vagas aqui da região já informamos que podem vir à unidade escolar e inclusive aqueles que estavam na lista de espera, na lista de chamada aí para essa unidade. Então nós já informamos que estamos fazendo algumas ligações, nós não estamos tendo resposta de grande parte dos pais. Nós já temos mais de 70 matrículas feitas e pedimos para que os pais que estão interessados, principalmente os de 4 e 5 anos que já iniciarão agora, para que procurem a unidade a fim de efetuar a sua matrícula. O senhor que já está de frente à pasta desde o mandato passado, secretário, quais foram os principais problemas encontrados no qual acabou atrasando essa obra? Primeiramente a ausência de recursos por parte do governo federal limitou muito os trabalhos aqui. Nós tivemos uma dificuldade muito grande nesse sentido e com isso a gente teve diversos outros problemas. Problemas, por exemplo, com a empresa que veio à falência, nós tivemos que fazer uma nova licitação, nós tivemos que despender muito recurso por parte do município e nesse momento agradeço ao prefeito Alcino que nunca mediu o esforço de liberar recursos para atender as necessidades dessa unidade. Então nós vemos assim, nós temos uma sucessão de problemas que foram enfrentados e graças a Deus solucionados ao longo desse tempo. Cabe salientar que quando eu assumi em 2016 a creche, esse centro de educação infantil, ele estava parado, as obras tinham há mais de dois anos, estavam paradas. E agora a gente retoma e conclui com muita alegria e nesse momento trazer o mérito a toda a equipe, trazer o mérito a toda a equipe da prefeitura e inclusive ao prefeito que lutou para que isso acontecesse hoje. Não podemos deixar de falar, secretário, de uma situação que foi levantada, a questão da contratação dos profissionais. Foi citado na data de segunda-feira na Câmara de Vereadores. De que forma que está sendo a contratação desses profissionais? Nós estamos utilizando de início o teste seletivo e posteriormente a isso, nós faremos o concurso público, porque a gente entende que as vagas livres precisam ser preenchidas por concurso público. Então o teste seletivo vai servir durante um tempo para atender as demandas e as exigências de início da creche, mas em outro momento nós faremos certamente o concurso público, inclusive nos próximos dias certamente sairá para atender a população. Colocando essa em funcionamento, algum planejamento para outra unidade que está parada? Final do ano, final do ano nós estamos com a expectativa, já aceleramos as obras lá, inclusive retomamos, já fizemos a laje que faltava, estamos lutando agora para terminar toda a parte de cobertura e assim que terminarmos a parte de cobertura entraremos com a parte de hidráulica elétrica e como também os demais acabamentos necessários. Então a nossa ideia é que até o final do ano a gente esteja com ela pronta para inaugurarmos no começo do ano que vem. Dessa forma quem ganha é a população? Certamente, com a abertura dessas duas unidades até o final do ano, nós vamos aumentar em mais de 620 vagas. Então é um momento de muita alegria, de prestigiar e mostrar que a Secretaria tem trabalhado com planejamento, tem trabalhado com um grande esforço para que a gente chegue até esse ponto. Não há ausência de problemas, problemas existem. A gente tem contornado e tentado solucionar todos eles de uma maneira que respeite todos os princípios legais da administração pública e venha sempre ao encontro da população.